Depois, equalize, faça, equalização, redutiva, sim, velho, a maioria dos itens do seu bit vão precisar de alguma equalização redutiva. E o que é que é equalização redutiva? Monte Cristo, eu não sei nem o que é equalização. Rapaziada, vou até mostrar aqui o que é um equalizador. Esse equalizador aqui que é o que a gente vai usar. E eu vou deixar ele em tela cheia, vou recorrer isso aqui. Galera, como vocês podem ver aqui, existem várias divisões, beleza? E qual é que é a onda? Não liga para essas letras aqui em cima. A questão é que aqui está escrito sub, aqui está escrito bass e aqui está escrito low mid, mid, high mid, treble, beleza? Velho, o que acontece aqui? Um equalizador, basicamente, é um regulador de volume de cada região do espectro sonoro, beleza? Por exemplo, nesse carinha aqui, eu estou regulando o volume do sub, se eu quero mais para cima, ele vai aumentar o volume dessa frequência, só dessa frequência. Pensa bem, quando você aumenta o volume de um instrumento, você aumenta tudo dele. O equalizador é uma ferramenta que permite você aumentar uma frequência específica dentro do instrumento. Então vamos por, ah, eu quero aumentar os médios aqui nesse instrumento aqui. Então você vai vir aqui, você vai estar aumentando os médios. Como é que você sabe? Porque aqui, mid em inglês é médio, né? A tradução de mid é médio. Low mid é médio grave. High mid é médio agudo. Médio alto, né? Então é médio agudo. Treble é agudo. Isso aqui também, essa região aqui dos agudos. Essa aqui é a região dos médios. E essa aqui é a região do grave e sub, beleza? Você vê que essa região aqui, rapaz, isso é muito importante vocês entenderem. Ela é muito menor do que o resto do espectro. Então, consequentemente, ela tem menos espaço, beleza? Então os graves, uma coisa para você gravar na sua cabeça, se você for adicionar os graves, você tem que cortar o grave dos outros instrumentos. Porque como tem menos espaço, cabe menos coisa aqui dentro, tá vendo? Como é pequeno, tá vendo? Ele é só daqui até aqui. Enquanto o médio e o agudo é praticamente bem maior, tá ligado? Cabe muito mais coisa dentro dos médios e dos agudos. Por isso que tem mais elementos médios e agudos do que graves na música, beleza? Tocando ao mesmo tempo. Então, esclarecido isso, é basicamente um regulador de volume de frequência. Os críticos que me matem aí, enfim.